Onde está, onde está, onde está, onde está, onde está, onde está, onde está. É nossa lei de paga, gente. Esse show tá demorando demais. Ai, meu Deus. Tomara que o seu cor não me aprose, senhor. Meu Deus do céu. Laércio, que é de minha espirã de luzinha? Meu palito de dente e minha lasqueira. E isso, co? Tá ficando mais exigente que a Jusceléia? Pode comparar na curica pra boleta? É, seu Laércio, acho que o senhor criou um monstro. Quer de meu camarinha? Desde quando curica tem camarinha? Tu vai entrar, simplesinha, e se der pro sache de feita. Calma, calma. Minha Jusceléia, a multidão já está aí favorosa. É melhor começar logo esse show. Posso ir, me estragar. Ai, minha vida. Chegue a retocar o batom. Nada de chazinho, ó. Forreta, 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 forreta. Atenção, senhoras e senhores. E agora a estreia mundial de Lady Braga. Obrigada, gente. E com vocês, eu, a mais nova ídola da cidade. E pra cantar comigo aqui no palco, eu vou chamar minha curica auxiliar, Cheyenne. O que vai brilhar aqui hoje é Lady Braga? Solta o som! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo se tirou, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me balancei. Entrei na academia, valei, banhei. Eu ia voltar por cima e eu te mostrei. O que que tá acontecendo, hein? Essa aí é quem eu tô pensando? Pintei o meu cabelo. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Juro, eu vi na internet. Essas duas não prestam. Foram elas que armaram pra acabar com as empreguetes. Juro. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo se tirou, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me balancei. Entrei na academia, malhei, malhei. Eu ia voltar por cima e hoje eu mostrei. Meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você. Tinha lonas de uma figa. Vocês acabaram com as empreguetes. Fora, filhosa. A gente tem empreguete que é soltar. Pintei o que será que tá acontecendo agora? Sei lá, é isso. Eu acho que o bicho vai pegar, hein? Fora, filhosa. Fora, filhosa. Sim, é maravilha de todas. Eu acho que tem que estar no centro aqui. Vamos embora daqui. Fora, filhosa. Não vou me apontar, mas é. Não vou me apontar, mas é. Que é isso, menina? Vocês estão falando lá no chão? Fora, filhosa. Vocês acabaram com as empreguetes. Porque nós vamos acabar com vocês. Suas ginelões de uma figa. Pega ela. Fora, filhosa. E ela. Fora, filhosa. Fora, filhosa. Fora. Fora, filhosa. Fora, filhosa. Fora, filhosa. Fora, filhosa. Fora, filhosa. É só esse. Lascou-se. É agora que vamos mirar a farofa. O que é isso? Olha, eu tenho poderes médicos, eu vou fazer uma pequena demonstração, foquem no caminhão. Exploda caminhão, exploda. Exploda caminhão, exploda. Exploda caminhão, exploda. Exploda caminhão, exploda. Exploda caminhão. Obrigado.